A reunião periódica universal dos direitos humanos traduz-se na pretensão de causar mais valia e eficácia da revisão aos mecanismos de seguimento dos direitos humanos, com a ligação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. É neste sentido que o representante da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa diz que serve para a troca de boas práticas e partilha de experiências. Conseguimos que cada Estado nos tentasse dar algumas indicações sobre como é que tem sido avaliado nos diferentes ciclos da revisão periódica universal, quais é que foram, como é que tem implementado as recomendações que emanam desses mecanismos e beneficiando também dos inputs e das diferentes abordagens que especialistas, nomeadamente das Nações Unidas e das agências das Nações Unidas, do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que conseguem dar, não só aqui do ponto de vista dos países da Cplp, mas também de alguns países com algumas abordagens muito interessantes, como por exemplo a Colômbia que nos apresentou um caso em relação a alguns ODS específicos e ao seu caso particular.